Atenção para a notícia de última hora, a notícia do momento é... Eu não acredito, a TV pifou! E aconteceu, Vene danada? A televisão parou de funcionar! Há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha cabelo, a gente quase não usava televisão! Por quê? Televisão era uma coisa muito moderna, coisa de rico! E o que você fazia nos dias de chuva? Jogava videogame? Não! Usava a internet? Não! Tocava violão? Bem, violão eu tocava, mas tinha outra coisa muito legal para fazer também! O quê? Ouvir rádio! Mas ouvir rádio não tem muita graça! A família toda sentava em volta da mesa e ficava lá, ouvindo rádio! Nossa, que legal! Era muito bom! Existiam várias cantoras do rádio e elas cantavam cada música linda! Eu também gosto muito de ouvir músicas! Ah, e também existiam as novelas do rádio! Igual na televisão? Igualzinho! Só que no rádio! Nossa, que legal! Você me deu uma grande ideia! Uma panela e uma colher de pau bem grande! Tenho tudo o que preciso! Lá, 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 sou uma cantora do rádio! Lá, lá! Ah, ninguém merece! A TV parou de funcionar e não tem mais nada para fazer! Fala sério, né? Lá, 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 lá! Viu, Zá, que legal, Nena Morena! Ô, louco! Você vai cozinhar, é? Claro que não! Não tô entendendo! O que você vai fazer com essa panela, hein? Já estou fazendo! Sou uma cantora do rádio! Lá, lá, lá! Cantora do rádio? Que maneiro! Também quero brincar! Então tá bom! Você cuida da panela e eu cuido da colher de pau! Vamos fazer um som super legal! Lá, 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 lá! Somos cantora do rádio! Ai, a colher de pau da vó desde quebrou! Sim, meu! O que nós vamos fazer, hein? Ai, eu nem sei, Nena Morena! A vovó gostava tanto dessa colher de pau! Vamos jogar essa colher de pau fora pra ela não descobrir! Pois eu acho bom mesmo! Desse jeito, ela não fica sabendo de nada! Que barulho foi esse? O que foi que aconteceu com a musiquinha do meu radinho, hein? Ai, caramba! Nós quebramos o rádio da Lola Bolota! Tipo assim, meu! O que nós vamos fazer? Oh, meu radinho tão queridinho! Tantos e tantos anos trazendo música gostosa pra dentro da minha casa! Oh, coisa triste! Meu radinho tão amado quebrou! E a minha casa vai ficar tão triste em música! Ai! Ui! Ui! Nossa! A Lola Bolota ficou tão triste! Está até chorando! Precisamos fazer alguma coisa pra deixá-la mais feliz! Tive uma ideia! Lola Bolota! Não precisa ficar chorando porque o seu rádio quebrou! Por que que vocês tão falando, meninas? Lá, 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 nós somos as cantoras do rádio! Ai! Pode parar com essa baruleira agora mesmo! Eu gosto é de música, ouviram? Não gosto de barulho, não! Pois sem querer, Lola Bolota! A gente não queria quebrar seu rádio! O que vocês disseram? Quer dizer que foram vocês que quebraram meu rádio, querido? Pois saiam já daqui antes que eu fique mais nervosa! Pois é, vó Deide! Foi isso que aconteceu com a sua colher de pau! Não tem problema, minha querida! O mais importante é que você contou a verdade pra mim! É muito difícil ser uma cantora do rádio! Eu posso imaginar, querida! Eu posso imaginar! Mas quer saber? O rádio é uma coisa muito legal! O rádio é um meio de comunicação muito importante! O que é um meio de comunicação? É algo que ajuda a transmitir algum recado! O rádio traz muitos recados e músicas também! Traz muita informação e alegria pra vida das pessoas! Sabe de uma coisa? Agora até deu vontade de ouvir rádio!